Fala galera do Tânio de Mesa, galera, vocês que tem alguma pergunta pra fazer aqui no canal, se for uma pergunta que você tem que escrever demais e às vezes você não tá afim de ficar escrevendo tanto, né, dá tipo uma preguiça, vocês podem mandar áudio lá no Instagram, pô, no 10 a 10 lá, vocês podem entrar no inbox e mandar um áudio, pô aí de vez em quando eu abro lá e vejo, tá, faz bastante tempo que eu não abro lá, né, preciso até abrir pra ver se tem alguém perguntando alguma coisa mas vocês podem mandar áudio aí, que dependendo da pergunta eu respondo até aqui em vídeo pra vocês, entendeu que às vezes é meio complexo, mas você explicar, tipo, pedir algum conselho sobre alguma técnica, algum momento do seu jogo, sabe, que você não consegue você explicar e se inscrever, não cansa, né, então, se tiver alguma coisa, alguma sugestão que vocês queiram, vocês podem mandar áudio lá, tá vou falar uma coisa aqui sobre você que tá montando o clube, seu clube de tênis de mesa ou você tem um clube de tênis de mesa, né, esse vídeo aqui vai ser pra poucas pessoas, vai ser bem nichado então, se você é jogador e às vezes não quer saber disso, né, ainda pode pular o vídeo, não tem problema não mas pra galera que, pra galera que tá montando um clube de tênis de mesa, que tem um clube de tênis de mesa uma coisa que vocês têm que pensar é, como eu faço pra ficar sempre atrativo, pra sempre ter novas pessoas começando a treinar isso é muito importante, tá, porque eu vejo aí, eu já até falei um pouco disso em alguns outros vídeos aqui do canal a galera que acompanha mais os vídeos do canal, que frequente, vai lembrar disso uma coisa que acontece muito nos clubes de tênis de mesa, o clube começa, aí começa com um monte de pessoas, né, começam a começar a jogar vai ter pessoas que vão ficar treinando e vai ter várias outras que no meio do caminho vão desistir vão desistir por milhões de fatores, tá, às vezes tem que estudar, às vezes não gostaram de treinar mesmo às vezes gostam do tênis de mesa, mas não querem ter o tênis de mesa como um treino mesmo, uma prática frequente, né tem milhões de motivos pra uma pessoa não treinar o tênis de mesa, tá por isso que eu falo, existem muitas oportunidades ainda dentro do tênis de mesa porque muitas pessoas nunca tiveram a chance de treinar nunca tiveram um clube pra praticar, nunca ficaram sabendo às vezes pode ter, você pode ter um clube de tênis de mesa aí, do qual você hoje tá tocando esse clube e o pessoal da rua de cima não sabe que existe tênis de mesa isso pode acontecer, cara quantos clubes é assim? a pessoa às vezes mora do lado de um clube de tênis de mesa, mas nem sabe que lá tem é por isso que eu falo, fazer divulgação, vocês que tão criando o clube de vocês, né vocês que tão trabalhando com tênis de mesa fazer divulgação do clube de vocês é muito importante porque as pessoas precisam conhecer e muitas vezes você acha que a pessoa conhece, mas não conhece nunca ouviu falar provavelmente muitas pessoas o canal aqui no canal da Isa 10, chega gente cara, todo dia chega gente nova aqui se inscrevendo no canal deixando comentários novos tem muito comentário que é é o que mais tem pra falar a verdade pra ser na real, é o que mais tem é comentário que são super básicos, cara comentário de pessoas que tão iniciando no tênis de mesa é o que mais acontece, pessoas querem saber dicas de movimento simples, querem saber mais sobre empunhadura pedem dicas de como, qual é a melhor empunhadura pra usar hoje em dia, né clássico, caneta, classineta são essas perguntas que a gente acha básica porque a gente já tá no tênis de mesa há muito tempo mas tem muita gente que tá começando a descobrir o tênis de mesa agora então, se você hoje tem um clube de tênis de mesa pode ter certeza que por mais divulgação por mais atletas que tenham passado dentro do seu clube por mais propaganda que você tenha feito cara, ainda tem um monte um monte de pessoas que nunca ouviram falar no tênis de mesa, tá então isso é muito importante vocês pensarem assim beleza, eu preciso chegar novas pessoas novas pessoas vão começar a treinar e como eu vou manter esse pessoal motivado? e o principal como eu vou manter todo mundo que começa a treinar motivado? porque tem muitos clubes que começam uma grande quantidade de pessoas aí o clube começa a focar só em jogador de de mais potencial jogadores que estão indo melhor esquece dos iniciantes esquece da base aí cada vez mais a galera que tá começando a jogar entra no clube e cara, desanima porque o treino não é muito focado quem tá começando então por isso que eu falo muitos clubes de tênis de mesa também pessoal, eles dividem horário tipo, tem o horário dos iniciantes aí tem o horário do pessoal que já tá no nível mais avançado e o horário do pessoal pró mesmo que é só gente de realmente que joga muito assim, que é alto nível jogando que vai treinar pra você não ter essa confusão essa mistura de tipo, você pegar um jogador bom e colocar ele pra ficar treinando o dia todo com alguém que tá começando putz, vai desanimar porque ele já passou dessa fase ele já tá evoluído principalmente quem gosta quem é muito competitivo né, gosta muito de de progredir e sentir uma uma evolução a cada treino assim, sentir que realmente valeu a pena o dia treinado se você pegar essa pessoa e colocar ela somente pra jogar com licença você vai desanimar você pode tanto desanimar quem tá começando como quem tem um nível pró já entendeu porque quem tá começando vai ficar com medo de jogar com quem já joga muito tempo e quem joga muito tempo não vai querer ficar o tempo todo treinando com quem tá começando ajudar, beleza ali, 10, 15 minutos ajudar, dar uma força isso aí cara, o pênalti de mesa é super amizade é super, isso aí acontece nos clubes é super tranquilo mas se você só fizer isso putz, vai dar uma desanimada aí daqui a pouco quem joga para de treinar e quem tá começando para de treinar também porque tá só treinando com quem é muito, muito forte sendo que tem uma pessoa que tá começando vocês conseguem entender isso daí isso aí é muito nítido, tá pessoal eu tô compartilhando isso aí com vocês porque, cara isso acontece em muitos clubes é um erro meio que básico mas fazem os clubes cara, encerrarem faz os clubes terminarem se você não não cria essa organização o clube não vai pra frente e se a gente quer ver o tênis de mesa crescendo, expandindo a galera que tá nos clubes precisam no dia a dia perceber isso daí isso é muito importante eu acho legal até isso aí é até uma dica que eu queria passar que, cara esse ali é legal de alguma maneira existe algum material oficial de dicas de como você fazer a gestão do seu clube de tênis de mesa em vídeo mesmo juntar alguns técnicos do Brasil seria legal fazer com um técnico real mesmo é técnico pessoas que ensinam os clubes que nem sempre um técnico é dono de clube às vezes o técnico é contratado de um clube que tem uma diretoria mas assim pessoas que tem hoje clube de tênis de mesa pra elas passarem em sites passarem coisas em tipo vídeo aula mesmo sabe acho que seria até uma coisa interessante pra confederação pensar em um material desse tipo de como um clube faz pra ter a sua gestão do tênis de mesa pra que o tênis de mesa possa acontecer de uma maneira positiva que o clube consiga ser autossustentável ser um clube saudável que o clube consiga se manter e principalmente oferecer o que há de melhor pra quem tá começando pra quem tá no nível intermediário e pra quem já joga muito isso é muito importante porque uma coisa que a gente viu quando a pandemia entrou que assim nem todos os clubes conseguiram sobreviver eu sei que a pandemia já faz um tempo já graças a a gente já passou dessa fase ainda bem a gente já tá longe mas teve vários clubes que não conseguiram se manter e eu tô percebendo que tá começando a surgir vários outros clubes agora a galera aí tá animada a criar clube e tudo mais só que é preciso ter essa consciência é preciso ter esse conhecimento porque se tu não tem esse conhecimento de como fazer a gestão de um clube de tênis de mesa cara o clube de tênis de mesa ele não vai conseguir durar muito tempo entendeu pessoal não vai ter uma saúde muito grande e uma coisa que acontece muito também em clube de tênis de mesa é que técnico acaba sendo o dono do clube muitas vezes o técnico fica extremamente cansado fica exausto tipo o técnico não aguenta tocar mais de 6, 7 um ano projeto de tênis de mesa não consegue porque é muito desgaste são muitos afazeres ainda mais técnico que tem clube e leva os seus jogadores pra competir sabe inscreve em campeonato às vezes vai com a turma pros campeonatos aí cara aí o desgaste é ainda mais absurdo porque além de um técnico desse que tem desse desse estilo né que tem esse esse universo ele passar a semana inteira treinando esse técnico de final de semana vai tá indo pra torneia vai tá indo pra campeonato vai tá se desgastando cara vai tá extremamente cansado aí você vê alguns clubes de tênis de mesa que cara eles nascem duram 6 meses duram 1 ano infelizmente não é porque o clube não é autossustentável não é porque o clube não gera uma renda necessária pra se manter o clube ele fecha porque cara infelizmente o técnico não tem condições fica humanamente impossível você tocar um projeto como esse tá é super normal super normal isso acontecer em várias partes do Brasil tá não é pouca coisa não não é poucos clubes que já passaram por dificuldades assim e uma coisa também que é muito importante principalmente o clube de técnico né porque clube porque o que eu falo clube de técnico porque as vezes a pessoa é jogadora aí ela vira técnica né vira um técnico ou técnica monta um clube e aí começa a dar aula de tênis de mesa só que existem locais que você pratica o tênis de mesa que tem diretoria por exemplo existe um clube A esse clube A tem várias modalidades tem área verde pro pessoal caminhar tem restaurante e tudo mais e tem aula de basquete de futebol de natação aí colocam o tênis de mesa aí é outro cenário porque o pessoal desse clube dessa administração do clube não é exclusivo do tênis de mesa então um clube como esse a tendência dele sobreviver 10, 15, 20 anos é muito grande porque essas diretorias contratam professores de tênis de mesa pra trabalhar nesses clubes aí acaba o cenário sendo totalmente diferente muitas vezes esses clubes que são fechados né eles você às vezes você paga aulas de tênis de mesa a parte mas às vezes não às vezes a aula acaba sendo grátis pra quem é sócio de um clube como esse e aí a diretoria contrata os técnicos de tênis de mesa contrata os professores agora clube onde o técnico é dono e é professor aí a realidade é muito mais difícil é muito mais complicado né então eu acho legal a gente compartilhar essas essas coisas que acontecem no tênis de mesa porque muitas vezes a galera acaba não achando informação ou as informações estão igual uma coisa que acontece muito que a galera não sabe se você tiver algum conhecimento básico de inglês pô você encontra muito material de treinamento de tênis de mesa disponível em inglês em inglês cara na gringa aí você encontra bastante material e assim material de tênis de mesa pra iniciante né pros intermediários um pouco do que existe no profissional então hoje em dia começou a ter mais informações sobre o que você pode tá fazendo né pra conseguir fazer com que seu clube seja autossustentável seja saudável dentro do tênis de mesa hoje tá começando ainda precisa ter muito mas em português aqui no Brasil a gente não vê tantos materiais né assim disponíveis aí pra galera poder conhecer tá melhorando tá melhorando existe uma universidade pra quem já tá mais dentro de tênis de mesa existe uma universidade do tênis de mesa que é bem legal da confederação lá tem bastante material interessante né mas com certeza a galera que tá dentro do tênis de mesa pode sim também ajudar cara compartilhando deixando a vivência né deixando a opinião de vocês tudo então acho que isso é importante como eu falei pra vocês se a gente quer ver o nosso tênis de mesa expandindo crescendo precisa ter clube porque se não tiver clube como é que as pessoas vão começar e se as pessoas não começarem o tênis de mesa começa a perder força é muito nítido isso daí é muito nítido cara então assim o nosso tênis de mesa já tá bom tá mas e se a galera para de jogar e se alguns clubes começam a sumir começa a diminuir então tá sempre oscilando vocês entenderam como o tênis de mesa no Brasil ele é muito sensível não só no Brasil isso acontece em todas as partes do mundo mas se não existe uma estrutura forte se não existe uma comunidade forte cara ele perde força porque você não cria um técnico de tênis de mesa do dia pra noite não é muito tempo um técnico de tênis de mesa acaba sendo muito é um é um esporte muito nichado né pessoal que não é qualquer pessoa que entende do tênis de mesa entendeu por isso tem que dar valor aos técnicos tem que dar valor a quem tá com o clube de tênis de mesa hoje tem que dar valor cara porque isso aí é ouro é raridade não é não é qualquer cidade que você tem um técnico de tênis de mesa não é qualquer lugar que você tem um técnico não tá bom presta atenção nisso isso é muito importante dê valor ao seu clube dê valor ao seu centro de treinamento aí na hora que você vai treinar não fica brincando nos treinos sabe jogando tempo fora não fica não porque às vezes a oportunidade passa o tênis de mesa na sua cidade acaba e aí já era tudo né então tem que ficar esperto com isso aí prestar bastante atenção tá bom então é isso galera valeu isso aqui é um vídeo que quase ninguém vai ver certeza quase ninguém vai ver é um vídeo tão nichado que às vezes é até ruim eu postar um vídeo desse aqui no canal porque vai cair 100% a retenção aí os próximos vídeos ficam capengando mas como né eu não tô tão preocupado em relação a se vai ter muita velocidade ou não quero mais agregar mesmo pra fortalecer nossa comunidade então espero que esse vídeo sirva pra alguém beleza pode deixar os comentários de vocês pessoal porque às vezes eu tô gravando aqui eu tô falando sozinho aqui aí parece que eu tô sozinho mas é sempre legal quando eu vejo os comentários de vocês aí que eu lembro pô não tô falando sozinho aqui pô uma câmera aqui falando sozinho tem sempre vocês aí do outro lado aí beleza valeu gente até o próximo vídeo tchau tchau